O adolescente que tem 15 anos foi abordado pelos militares quando empurrava uma moto pela rua Amazonas, no bairro Alvorada. Ele informou que estava indo até a casa de um primo que mora em Barracão. Mas quando os policiais checaram a placa do veículo, descobriram que a CG Titã, em placada em Pato Branco, possuía um registro de furto. Com o menor, também foram encontrados R$ 577,00 em dinheiro. E diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil para ser repassada ao Conselho Tutelar.